Seja bem-vindo ao Mini Cozinha, eu ainda estou aqui em Rio Claro, Lidze, e hoje a gente vai fazer um delicioso bobó de camarão, né Lia? Mano, a Lia faz o melhor feijão, caldinho de feijão que eu já comi na vida, maravilhoso. Hoje é só alegria, né? Bobó de camarão é tudo de bom, fogãozinho a lenha pra melhorar ainda mais. Já temos aqui uma boa quantidade de aipinha ali cozinhando, pra quê? Pra depois bater no liquidificador, né? E agora a Lia vai começar preparando ali o azeite com urucum, é isso? Isso, ao invés de vender eu vou usar o urucum no azeite. Pra poder dar aquela corzinha bonitinha. Sim, é bonitinha, é um sabor mais, quem não gosta de vender nem todo mundo come, então fica perfeito. Maravilha, então chega mais aí, dá uma olhada aqui no nosso aipim, tá no esquema aqui já, quase molinho. Aqui é um pouquinho de azeite com urucum, pra dar aquela corzinha maravilhosa, um saborzinho diferenciado. É um processo bem rápido, fica saboroso, azeite e urucum somente, mais nada. Fica bem colorido também, né? E sabe o que os índios usavam, né? Pra fazer, pintar o rosto, pintar o rosto, pintar de roupa, grontinho. Agora é só a gente... Agora a reserva é esfriar um pouco, né? Deixa esfriar, depois é só coar. O nosso aipim já ficou no esquema, você sabe quando ele tá bom assim, ó. Você pega com um garfinho, espetou, veio aqui na mão, é porque tá no esquema. Agora a gente vai tirar isso aqui do fogo, vai deixar ele esfriar pra poder bater no liquidificador. O processo agora é muito simples, a gente vai aproveitar aquela água que ferveu o nosso aipim e vai bater junto com a água, junto com o aipim aqui no liquidificador. Pra quê? Pra virar esse creminho aqui, ó, sensacional, que vai dar toda a consistência aí do nosso bobo de camarão. Maravilha, né? Agora é a hora de começar essa brincadeira aqui, ó. Lia, fica à vontade aí. Um pouquinho de azeite, quantidade boa que vai fazer pra família inteira, então é bastante comida. Mete essa cebola e o alho, né? Eu exagero no alho, porque... Alho é tudo, né? Melhor tempero. A panela já tá muito quente. Vai ficar rapidinho isso aí. Vamos de cebola, então? Pode caprichar na cebola, no alho. Ele é perfeito, o cebola e alho é perfeito. Aqui tem um quilo. Um quilinha? Um quilo de camarão. Do grau, do... Do mioguinho, né? É. Alhozinho, descascadinho. Alho torradinho, azeite, cebola. E agora a gente vai levar o camarão. O camarão. Então aí vai ficar quanto tempo agora? Até o camarão. O camarão vai soltar um pouco d'água, né? Vai soltar um pouco de água, espera secar, vai ficar perfeito. E em seguida, você já pode jogar uma pimentinha do reino. Fica muito bom. E a fumaceira que vai dando aqui, ó, já vai... A gente vai chorando um pouquinho. Vai, né? Pior que cebola. Vai dando uma quentura. A gente tem que tomar um banhozinho daqui a pouco, de cachoeira ou de chuveirão. É isso aí, já fomos pra cachoeira, agora tá a hora do almoço, depois da cachoeira de novo. Nosso camarão já tá daquele jeito, agora é só dar continuidade. Vai lá, Lia. Nosso empaço é o coentro. Nosso coentro, esse coentro aqui é aquele coentro da roça. Ah, colhido aqui mesmo, né? Colhido aqui no quintal de casa. Melhor coisa. Com um leitinho de coco pra dar aquele sabor. Uma garrafinha de leite de coco, né? Sim. Você tava falando aqui no seu, você entra aqui com um pouquinho de creme de leite também, né? É, eu coloco. Não é... Eu gosto de colocar porque dá toda uma diferença no sabor. Mas não é obrigatório. Você pode usar o leite de coco, que com camarão fica perfeito. Ah, mas depois de tempo fazendo, você descobriu que o creme de leite fica melhor. Ah, o creme de leite faz uma diferença. Quando eu faço o meu molho de camarão pra um pastel, eu no finalzinho, eu ponho o creme de leite, que fica perfeito. Vou jogar o nosso azeite temperado por um pouquinho, tá? Pra dar aquela coisinha. Com certeza. Faz toda a diferença. Olha a coisa bonita que fica. Você poderia usar o azeite de dendê. Agora vai o nosso creme. Cremezão lá, né? Gente. Quantidade de coco, porque a massa é grande, pode por tudo. Olha aí esse panelão como é que vai ficando. Ah, isso tá bonito demais. É, realmente a cor fica maravilhosa. E o azeite é uma coisa mais leve, né? Você não usa um óleo qualquer. Vai dar uma feitura. Vou experimentar, porque o sal é a gosto. Isso. A gente dá uma experimentada. A gente tá nem usando a lata inteira. Tem o que? Meia caixinha. Meia caixinha. Só pra dar uma... Um chãozinho. Cremosidade. Nada demais. Não é necessário se você não quiser na sua receita. É um prato infácil. Ah, mas sempre bom, né? Tem muita gente que faz diferente, mas... Ah, mas aqui é a nossa versão, Lícia. Essa aí é a sua versão, é o ponto. Isso aqui é o que eu gosto. Do jeito que você faz aí, que sua mãe faz, sua avó faz, é o jeito dela. Aqui é o jeito da dona Lia. Isso aqui é pro mini-cozinha. É que pariu, viu? Vou botar até um pouquinho mais de sal, mas ó. Mais um pouquinho de sal. Vamos lá no dedo mesmo. Né? É, vou botar até mais. Ó, mais 30 centavos de sal. Pincelzinho é gosto. 30 centavos de sal. Vai mais uma lia, se eu acho. Vai. Vai, vai. Agora vai. Vai lá, segunda provinha. Deixa eu provar aqui. Pimenta vai a gosto, pra quem gosta. Eu acho que não é da do prato, né? Pimentinha no prato. Porque tem gente que não gosta. Ó, com camarão, hein? Pimentinha. Perfeito. Precisa de mais sal. Tá ótimo. Fechou, formou. Perfeito. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Agora o que? Três minutinhos de uma fervurazinha. E já tá pronto. Servir. Então a gente vai montar esse prato aqui. E vai voltar experimentando essa maravilha. Finalmente concluímos aqui o bobo de camarão. E ficou bonito demais. Dá uma olhada no close, como é que ele tá. E agora, Lia? Aquele trabalho maravilhoso, né? Coisa boa. Vou experimentar essa maravilha. Cebolinha. Eu gosto disso. Bom demais. Cara. Sensacional. Larga o like. Compartilha esse vídeo aí se você gostou. Deixa o comentário aí qual é a próxima receita que você quer ver. Ali é que você sabe fazer lula recheada, caldinha de feijão, boboa de camarão, casquinha de siri e uma infinidade de pratos maravilhosos. Com certeza quando eu voltar aqui pra Lidson e pra Angra a gente vai tá fazendo mais vezes aqui. Mano, bom demais. Então, deixa eu acabar o vídeo aqui, senão a galera vai me matar. Porque a família inteira é pra comer. Tchau, tchau.